O que é isso? 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 para asmaque ou para asmaque ou para asmaque ou para asmaque a cidade de São Paulo 8.320 d.h 22 kg até 23 kg ou 24 kg mas a cidade 22 kg a cidade 8 kg 15 d.h o 25 kg a cidade a cidade que é um que é uma coisa que é uma coisa que éует é uma coisa que se chama e a cidade a cidade j rain e a cidade e a cidade a cidade n Mas o que nós chegamos com ele? Mas como é o que nós temos que fazer o tipo de coisa? Eles usam fazer o tipo de coisa. E fazer isso pelo menos, e fazer isso para o pessoal do que nós nos oferecessem. E eles falam que nós temos uns seus irmãos que eu não sinto com ele. Ele diz ele que eu sou... Para que eu não sou eu, para nós não se esqueça. Não pode falar com alguém alguém que for vontade de 100kg. Ou entrega para você 5 ou 7kg. Mas isso é importante. Mas isso é importante. O que nós queremos ser para nós é a melhorarar o que vocês acham. Eles têm um chamado que não tinha um chamado Então eles fizeram um filho Mas eles acham que 8ANG внутренri E que chegaram a uma pessoa E ele quer que eles possam alcançar de 12 bilhões de reais E a nota que 8 deles 25 bilhões de reais ele conseguiu Mas não sabem que o keto Esses com os povos Nós já conhecemos uma cidade Mas há uma cidade é maravilhável delano mas o início é ficar feliz 25 ou 30 foram 6 para a cidade e isso tudo foi muito agora é grande e agora é que o Marketing até agora é E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir Vocês viram com os irmãos, 300 mil quilos e analisem o que estava tendido. Para que você vea, não viva o vício, não existe com você! As procuram com os irmãos de barra, passam-se o para você vender uma pedaça bem. As procuram a pedaça da de barra, fazendo algo que faz com a pedaça de barra. As procuram a pedaça da barra e moram com a pedaça da barra. 8 quilos é 7 mil quilos para vocês, as procuram a pedaça da barra que 4 mil quilos e 8 mil quilos são 35 mil quilos. e a equipe de atos de 8 de ação até o ano 20 e 25 e a gente vai ficar bem e a gente vai ficar com essa experiência e a gente vai ficar com vocês